Salve rapaziada do meu canal, tudo beleza com vocês? Eu sou o Guilherme, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal rapaziada E é o seguinte, eu vendi o meu carro velho com o meu irmão rapaziada Que era um Corsa Windy, eu vendi pra ele, só que antes de entregar o carro pra ele Eu fiz aquela trollagem, tá ligado rapaziada? Que não podia faltar, beleza? Então, confere aí a trollagem que eu fiz com ele Ele até chorou, será que chorou? Confere aí rapaziada, e no final do vídeo eu vou mostrar pra vocês o Corsa Essa firmeza Tá gravando O bagulho é o seguinte Eu falei que o bagulho é se você comprar mais dois Mas pra onde é que você vinha? O que que acontece? O combinado da gente Era o que? Você dava os dois mil E entregava o carro pra você Dia 20, né? Só que aí você já pariu no ano E você não conseguiu dar os dois mil Ou seja, eu vi o 850 Durante esse tempo, mano Aparece uma oportunidade de plane muito boa, mano O cara tá vendendo um circo E ele quer cinco mil de entrada Nesse circo Então, quando eu tive esses problemas que deu no meu olho Eu acabei tendo que gastar, não sei se você sabe Eu gastei mó grana E... Infelizmente, mano Eu vou ter que te devolver o seu dinheiro E vender o carro pra outra pessoa Que já vai me dar um dinheiro A pista, tá ligado? Aí é por isso que eu falo assim Vai ser bom pra você Porque eu vou assim Eu vou te devolver os seus 1850 Você pode arrumar só uma moto Você pode, sei lá Procurar um outro carro Só pra rodar Porque, mano Tá ligado? Uma oportunidade Foi, mano Apareceu assim, sabe? Na hora, tá ligado, mano? Pra me trocar de carro Aí eu quero fazer os vídeos assim pra mim Gostar no carro assim Que... Se você vai entender Se você não vai entender, tá ligado? Porque vai tipo... Vai ser o começo, mano Se você falar Mano, eu sou seu irmão Devagar, boa sorte De boa Ou se você vai ficar chateado comigo Você vai ficar chateado comigo Oi? Devolver o meu dinheiro aí Então, você não vai ficar chateado comigo Mano Se você tivesse conseguido Pelo menos uns 2000, mano Eu acho que eu conseguiria Ter te dado esse carro, mano Não, agora eu não te dei 2.9 Não, você deu 1850 Ah, era pra servir 1950 Só que aí a mãe pegou 100 Tá ligado? Então, demorou? Você não vai ficar chateado? Vamos lá buscar o dinheiro? Não Eu vou estar de civicão Por isso que eu deixei você Com o carro hoje Oi? Qual que é? É de civicão Ah, eu já tô com o dinheiro aqui, ó Aí eu já vou te dar, tá ligado? Fica aqui, senta aqui Eu já vou te dar o dinheiro já Abre essa mão A partir de hoje, mano Esse Corse é seu, mano Esse Corse é seu, mano O Corse é seu, cara A partir de hoje, agora Já veio de ontem, tá ligado? Demorou? É seu, mano Agora você vai ter que cuidar Você vai ter que Arrumar Que é o carro que é o dia 6 E aí? O que você tem a dizer? É o seu primeiro carro, viado Seu primeiro carro Tá, menor? Se você decidir mudar, mano Você consegue Conquistar os seus negócios, tá ligado? Agora você fica tipo Na vida que você faz Você não conseguiu conquistar lá Você não conseguiu nem armar a moto Aí agora nesse tempo pra cá Que você conseguiu parar Olha, o que você conseguiu A partir de hoje, o bagulho é seu, mano Eu não tenho mais nada a ver com esse carro Você vai ter que fazer os pagos dele Correr atrás do negócio Me pagar Demorou? Parabéns, mano Cuida do bagulho Que já era, mano Vamos lá pra um jogador Vamos lá, vamos lá Profeiro Vamos lá, vamos lá Vamos ver o bichão ligando o carro pela primeira vez Que é sendo dele, moleque Tá lá fora, viado Ixi, tá escuro pra cacete Escuro pra cacete, moleque Escuro pra cacete Olha lá, olha lá Corceira, rapaziada É que vocês não estão conseguindo ver, rapaziada Mas eu gravo depois Amanhã eu gravo, hein Aí, ó, o corceiro aí, moleque E aí, Jato? Como que você tem a falar aí? É meio dos meus pivetes, né, velho? Deve o contato aí do bagulho aí Acende o farol aí Tudo no escuro Tá chorando ou tá dormindo? Tô dormindo ainda, cara Então dá um salve aí Fala pro pessoal aí Aí, rapaziada Segue o canal do Gui lá, cachorro E aí, o que você tem agora? O corcinho, moleque Vai buscar o velho do Gui Onde está a pano? E, rapaziada, é o seguinte, vocês viram aí o Corsa, vocês viram a trollagem que eu fiz com o meu irmão E é o seguinte, rapaziada, novidade pro canal Comprei um carro novo, beleza? Então, se vocês querem saber qual é o carro novo que eu comprei, rapaziada Já se inscreve aí no canal, beleza? Ativa o sininho de notificação Deixa seu like e comenta, rapaziada, qual carro vocês acham que eu comprei, beleza? Eu já fiz várias notificações nele e vocês vão ver tudo aqui no meu canal, beleza? Então, se inscrevam aí, rapaziada E até o próximo vídeo, fui!